Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que fazei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. Três semanas depois... Chega de tantas mentiras, chega de brincar com o meu amor, eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou, chega de tantas mentiras. Muitos meses depois... Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor, eu quero mais viver em paz e ser feliz. Não sei dizer o que vou fazer...